Vamos ver esse ataque do time do João em Vida, tentativa do Ligueira! Uma pumba de pé esquerdo, Rafael faz defesa, sobra do René. René vai puxar pro pé esquerdo, vai arriscar de pé esquerdo, a bola vai embora. Aí o Ligueira, Ligueira com o pé direito, Ligueira bateu de longa distância, a bola vai embora. O Felipe não passou porque tava impedido, agora faz o passe legal pro Arouca, Arouca chega, pé direito, cruzamento pra área, seria pro Henrique. Último ataque do centro, avante, a bola vai embora. Cobrança do Felipe Anderson, vai lá em cima, o Ivan faz defesa. Tentativa do Rafinha, sobra do Arouca, de pé direito, a defesa do Ivan. Aí o primeiro ataque da direita do Carlos Alberto, Carlos Alberto faz o cruzamento pra área, chega pra defesa, Rafael. Aí a cobrança descanteia o Lusantos, quem bate é Felipe Anderson, pé direito, tenta ali o Cícil no primeiro lance, volta pra ele, faz o cruzamento! O toque por último foi do Edu Dracena, a bola vai embora. Olha pra área, joga a bola na marca do pênalti, toca Cícilo, se manda, se aproxima, recebe Felipe Anderson. Felipe Anderson com o pé direito, arriscou pro gol, Ivan faz defesa. Aí o Neymar recebe de pé direito, arriscou pro gol, fica fácil, Ivan faz defesa. Arbitragem autoriza, Marcelo com o pé direito, Rafinha rola pra ele, Marcelo, pé direito, uma bomba, a bola vai pra fora! Tabelinha feita, recebe Arouca, se manda pra jogar Mirales, Neymar na esquerda. Mirales toca, Neymar recebe, puxa a bola, pé direito, tenta, tirado o goleiro, fica fácil pro Ivan, que faz defesa. Vai tentando por dentro o time do Joinville, vem uma batida de fora, defesa do goleiro, tem o rebote, é tentativo do Jailton! Bom, a marcação não é única não, a marcação é tripla pra cima de Neymar. Olha o René Júnior, pé canhoto, arriscou pro gol! Escanteio pra cobrança, Marcelo Costa, ele vem com o pé direito, faz o cruzamento pra área, o toque do sangro, a bola vai embora! Lançamento é pra direita, passa pra jogar o Patito Rodrigues, recebe de pé direito, toca a bola pra dentro! Aí o Mirales fez isso! O Mirales tinha tudo pra fazer o gol do Santos, não faz!